Cortar o madeiro Ele carregou a cruz No caminho caiu Mas Deus deu-lhe graça Morrendo na cruz Por mim e por ti Foi feita assim A cruz do Salvador Madeiro levrado Com pregos cravados Pesada ficou Perante Pilatos Jesus foi levado Como um malfeitor Chegando a Ele Olhando ao Mestre Assim perguntou És o rei dos judeus Disse Jesus Na verdade eu sou Meu reino é eterno Não é deste mundo Da que eu não sou Foi feita assim A cruz do Salvador Madeiro lavrado Com pregos cravados Pesada ficou Chegando ao Calvário Pegaram na cruz O meu Salvador A coroa de espinhos Com a fronte Sangrando ao Pai Suplicou Transpassado de dor Ficou O meu Salvador Às três horas da tarde Enfinou a cabeça E ali expirou Foi feito assim A cruz do Salvador Madeiro lavrado Com pregos cravados Pesada ficou E ali expirou O meu Salvador A coroa de espinhos A coroa de espinhos A coroa de espinhos Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma